Salve pessoal, obrigado a todo mundo aí que se inscreveu no canal, chegamos a marca aí de 6k de inscrito, beleza? Tamo aqui no famoso Terroid Drive da vida, o famoso ETS2 de Android e eu concordo, sabe por que? Eu postei um vídeo e esse dia que eu tava percebendo os vídeos, algum dos vídeos, tava indo com como que o jogo fosse Euro Truck Tava mostrando na descrição, como se fosse o ETS2 mesmo, só acontece no Terroid Drive, no World Truck não aparecia não Ah, mas vamos lá pro lançamento, né? Que é o mais esperado pra vocês, ó Nada mais e nada menos do que Scania da ração, beleza? Top demais Gente, eu resolvi fazer uma alteração nesse mod, primeiro, é que eu tô jogando no PC, é complicado, né? Mas vamos lá, as alterações que eu fiz, seguinte, antes no mod, ele tinha uma roda aqui, né? Tinha uma dessa daqui, aqui atrás, porém, ficava, ô Jesus, ficava bugado, né? Ficava mais pra fora Aí eu pensei assim, bom, se eu deixar vai ficar muito feio Então, eu peguei e deixei o original do jogo, então ficou um aqui atrás, né? Sinto muito, se eu for fazer daquele jeito, vai ficar mais feio ainda E aqui ficou menos bugado Ficou menos bugado, né? E ficou mais bonitinho até, né? Que alinhou certo Aí eu aconselho a fazer o quê? Usa aquele mod de pretinho lá Que eu lancei uns tempos atrás Pinta a calota de preta A roda, no caso, né? Pra quem não sabe, a roda é esta aqui onde a calota tá encaixada E o pneu é o de fora, né? Acho que todo mundo já sabe disso Então, pinta a roda de preto E já era, beleza? Eu mostrei no último vídeo No vídeo que eu apresentei ela A base de skin, como é que funciona, né? Esse lameiro aqui é editável, tá? As lameirinhas ali da frente também é tudo editável, tá certo? Esse caminhão aqui é quase todo editável, gente Eu não... Eu não... Eu não... Eu disse pouquinha coisa dele não, viu? Bastante coisa editável Tá bem alinhado, tá? Olha o interiorzão lá dele, mostrar pra vocês Já sabe que o caminhão tá aparecendo que ele tá amassado Mas eu acho que esse brilho do jogo Sei lá, o reflexo Eu vou lançar um mod que tira esse reflexo do jogo Eu vou estar estudando aí uma possibilidade Ah! Outro bug que tava No dia que eu gravei o vídeo Foi o bug de entrar num veículo, né? Que quando a gente... Entrar não, saía Pra gente sair do veículo A gente ficava agarrado lá dentro Então agora, ó Calma aí, deixa eu abrir aqui a porta Porque eu não sei como é que... Como ele tá substituindo o ônibus Isso aí, ó Agora dá pra gente entrar e sair de boa Tá certo, gente? Vou colocar aqui Aí, ó Ah! Esse volante aqui não funciona, tá? Só travadão aqui Aí, clicou pra sair Você vai sair aqui em cima do caminhão, tá certo? Ó a adesiva aqui da BPU Você vai sair aqui em cima do caminhão Pulou pra cá Já foi, papai Você é doido Top demais, né, gente? Então é isso aí, ó O mod vai estar na descrição Lembrando Na oficina Assim você comprar Você vai comprar isso aqui, ó É o CM12, tá certo? Ele substitui o CM12 Quando você for lá na loja e for comprar Ele vai vir assim, ó Não bugado assim Vai vir esse aqui em padrão dele Então você vai na oficina E vai colocar o chassi 6x2, beleza? E vai ficar assim Aí ele vai ficar sem textura Vai ficar todo branco assim Vocês vão procurar skin base E já era, galera Já era Só sucesso Só motivo de vocês tirar print aí Fazer as skins massa Que eu tô ligado E vocês curtem E é nóis, tá? E pra mim eu vou lançar Outra atualização dele aí Com outra carroceria, beleza? Então é isso aí, gente Show demais o mod Tá bem detalhado, né? Pensei no mod Que eu detalhei bem Mas é isso aí Tamo junto Espero que vocês façam Um bom proveito do mod, tá? Valeu o apoio que todo mundo Deu aí no mod que eu lancei hoje Que foi a edição do mapa Tá? Então é isso aí Tamo junto Valeu E é nóis Falou, gurizada E aí E aí E aí Tchau.